O que é o R-não? Você já colocou o Logo de U.P.I.O? A NU.COM também está preparada. A T.E.A.M. já terminou. Eu vou te ensinar. Vou te ensinar a parte de um avião que está na nave no final de um avião. Eu vou te ensinar. Esse ano foi preciso da faculdade de descanso em alguns anos, mas eu só você. Ah... Isso é o meu trabalho de uma longa vez. Obrigado, então. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu... 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 U... Eu... Eu... Boa! Za Caution! Hold down! Aplausos Volta! 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 Mission accomplished. Volta! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL